Eu queria que fosse agora a hora de viver sonhos que sonhei Mas tudo tem o tempo certo e nada pode o controle do meu Deus Mesmo que tudo pareça longe, ainda assim consigo crer que Deus pode fazer Mas o difícil é esperar a hora em que tudo irá acontecer Calma coração, espera do Senhor que essa noite vai passar Calma coração, que o tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus, todas as promessas irão se cumprir No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz No tempo de Deus, os teus sonhos se tornarão reais No tempo de Deus No tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar No tempo de Deus, essa tempestade vai se acalmar No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chega Enquanto o tempo não chega, eu te convido a adorar Aleluia! Calma coração, espera do Senhor que essa noite vai passar Calma coração, espera do Senhor que essa noite vai passar Estar chegando Está chegando Está chegando, você só tem que confiar No tempo de Deus, todas as promessas irão se cumprir No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz No tempo de Deus, os teus sonhos se tornarão reais No tempo de Deus No tempo de Deus Só com a minha ira se entregar No tempo de Deus Essa liberdade vai se acalmar No tempo de Deus Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o teu curo chega Só me resta adorar Tudo entregarei Tudo entregarei Só a ti, Jesus, bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Aleluia Tudo entregarei Aleluia Aleluia Aplausos 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 Aplausos